a buzeira compra uma das maiores e grandes farmácias no Brasil é isso aí que você ouviu buzeira e para quem sabe buzeira é atualmente um dos maiores influenciadores do Brasil e atenção eu disse maior né se for os melhores eu tenho essa coisa que também deve dar mas não vou me enrolar muito para chegar lá eu peço que se inscreva no canal ativa o sininho das notificações compartilhe o vídeo e deixa teu comentário no mês passado buzeira chegou de fazer comprar uma das maiores farmácia no Brasil e não só essa farmácia é uma das farmácias que chegou a rejeitar a buzeira rapaziada olha como que Deus é meu grau há cinco anos atrás eu vim aqui fazer uma entrevista no processo seletivo ela me entrevistou e eu não passei era para trabalhar no caixa e hoje eu tô indo aqui para ser o dono da farmácia é isso aí você vê como deu o negócio ainda bem que ela não me contratou é isso aí para pela surpresa você chegou a fazer entrevista para poder trabalhar na mesma farmácia mas acho que você não apresentava as características é adequada de alguém que pode dar para ficar para fazer trabalho na farmácia é mais atualmente sendo ela buzeira um dos melhores produtos e influência digital do Brasil adquiriu a mesma farmácia como vocês sabem buzeira ele chegou a oferecer um cordão de 2 milhões de dólares 2 milhões de reais para o demais júnior buzeira é um dos influência jovem com uma idade entre 27 anos de idade e só o fato de ter feito essa compra da a farmácia tem causado muitas especulações no que diz respeito de onde vem o mesmo valor que o buzeira tem comprado tanta coisa desse gênero mano é você talvez deve estar se imaginando mas mano buzeira um rapazito é um bebezinho e como é que ele conseguiu comprar a farmácia deste tamanho e como vocês podem ver lá no vídeo a farmácia tão grave que ele festejou com seus caras alguns caras da favelade que fizeram alguém que é uma família de baixo escalões ele graças a seu método estrategia e de trabalhar pela internet ele conseguiu um nome bem maior o zero fez esse começou a vender rifas pela internet isso depois da pandemia porque ele trabalhava mas quando chegou a corrida nova 2020 automaticamente ele viu seu trabalho perdido é isso aí o buzeira perdeu o trabalho no ano de 2020 mas ele não parou por aí porque ele viu que poderia fazer algo que poderia levantar a sua economia e o buzeira pegou o método de vender rifas pela internet e pela sorte ele se deu bem e hoje tá aí é um dos maiores influência digital do Brasil é isso eu acho que isso aqui para brasileiro não é novidade né mas para alguns é bem novidade mesmo uma novidade para quem chegou até aqui no final do vídeo eu penso que se inscreva no canal ativa o sino de notificações compartilha com alguém mais próximo porque desse jeito você vai estar nos ajudar como convosco aqui hoje hoje amanhã e para sempre falo para vocês skin pneus no outro lado e xaboy e aí 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 e aí